Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Aprenda a preparar esta receita de sobremesa de leite condensado com chocolate. Além de ser fácil de fazer, os pedaços de chocolate deixam esta sobremesa deliciosa. Se inscreva no canal, tem receita nova toda semana. E se gostar da receita, deixe o seu like. Confira o passo a passo dessa sobremesa de leite condensado com chocolate. Coloque numa panela, duas latas de leite condensado de 395 gramas cada. E adicione três caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. Misture bem. Ligue o fogo em temperatura média, mexa sem parar para não queimar, até que o creme engrosse. Não precisa chegar no ponto de brigadeiro de enrolar, o brigadeiro de copinho já é suficiente, que é quando a massa começa a desgrudar da panela. A descrição dos ingredientes está nos comentários. Em seguida, coloque em um refratário. Coloque 200 gramas de chocolate meio amargo picado. Misture. Está gostando da receita? Deixe o seu like. Leve à geladeira por duas horas. Está pronta esta sobremesa de leite condensado com chocolate. Receita rápida e super fácil de fazer. Esta sobremesa gelada fica deliciosa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa sobremesa de leite condensado com chocolate, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até a próxima receita! O que você gostou dessa sobremesa de leite condensado com chocolate? O que você gostou dessa sobremesa de leite condensado com chocolate? O que você gostou dessa sobremesa de leite condensado com chocolate? O que você gostou dessa sobremesa de leite condensado com chocolate? Obrigado.